Uma pessoa me mandou no Instagram. Como dedicar-se à religião, foco e desempenho no trabalho e tempo para a família? O que você considera mais importante para ter sucesso nos três? O mais importante é você saber que cada um deles tem uma importância. O mais importante para a sua vida vai ser Deus, sempre. Segundo, família. Terceiro, trabalho. O trabalho sempre vai ser para você colaborar com Deus, criando algo. Você está colaborando com Deus na criação de alguma coisa. Você está prestando seu serviço para o bem da sociedade. Só que o trabalho é para sustentar a sua família. Logo, a sua família é mais importante que o seu trabalho. Se você é uma pessoa que vai ter filhos, que vai se casar e vai mais. Se você tem uma vocação religiosa, aí é outro ciência. Como eu estou direcionando aqui para pessoas que estão no mercado de trabalho, o seu foco deve ser primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Por que eu estou trabalhando? Para sustentar a minha família. Eu preciso sustentar a minha família. E por que Deus vem acima de todos? E isso é uma coisa interessante que a gente não para para perguntar. Para nos perguntar. O único que não nos cobra, porque a família vai nos cobrar, porque o trabalho tem em primeiro lugar. O trabalho nos cobra porque é atestado, é menino passando mal e afins. E precisa entregar a demanda. Só que o único que não nos cobra, que é Deus, a gente não consegue colocar como prioridade. Isso é uma coisa que poucas vezes ouve alguém se questionar. E quando alguém se questiona que Deus tem que vir em primeiro lugar, as outras coisas serão mudadas. Assim como Ele mesmo disse no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Quando Deus é o centro da minha vida, quando eu coloco Ele no centro da minha vida, eu tenho uma ordem interior. Porque nós somos criados para uma coisa, para adorar. Se tem uma tendência do ser humano, ela cria a adoração. Então, tudo que você cria, tudo que você pega como hábito, se for um hábito bom, gera uma virtude. Se for um hábito ruim, gera um vício. Então, tudo que você pega na sua vida, Ah, é celular, você fica viciado no celular. Ah, é videogame, você fica viciado no videogame. Café, viciado em café. A gente tem uma tendência em adoração. Isso porque nós temos uma alma. Se a gente sai desse hábito ruim, para hábitos bons, que vai nos gerar virtudes, automaticamente isso vai nos levar ao caminho de Deus. A gente tem uma tendência em adoração.